Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e o tema de hoje é Superman. Galera, como vocês viram aí na thumb, hoje nós vamos fazer a Kriptonita. E esse é aquele tipo de DIY que vocês gostam, facinho de fazer, rápido e que deixa o resultado incrível. Ó, você vai assistir esse vídeo aí, se você gostar, não esquece de deixar o seu gostei. É sério galera, isso ajuda muito. Ó, pensa nisso como uma maneira de você ajudar e participar do crescimento aqui do nosso canal. Qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui pra mim no box de comentários. A lista de materiais está aqui embaixo na descrição e se liga aí no passo a passo. Pessoal, pra começar a gente vai usar acetato ou garrafa PET. Se você puder escolher, prefira o acetato que ele é mais transparente. Você vai precisar de um pedaço mais ou menos desse tamanho aqui. Você vai fazer uma dobrinha aqui na ponta, faz uma segunda, depois faz uma terceira, uma quarta e uma quinta volta. Você pode vincar aqui bem com o cabo da tesoura ou com qualquer outra coisa. Depois é só fazer um recortezinho aqui na parte de trás. Agora é só desdobrar tudo pessoal. E vai ficar mais ou menos assim, não desfaz totalmente os vincos. A gente vai juntar pra formar ou hexágono ou pentágono, você vai decidir aí. Mais ou menos dessa forma aqui. E a gente vai prender essa partezinha aqui com fita adesiva. Aqui pessoal, já prendi e vai ficar mais ou menos assim. Tenta deixar bem lisinho, sem nenhuma ruga, pro acabamento ficar melhor. Agora a gente vai pegar um pedaço de papel celofane verde. Vai prender a pontinha do papel celofane aqui no nosso canudo com o durex também. Agora é só envolver aqui esticando bem, tá pessoal? A quantidade de voltas que você vai dar aqui vai depender. Você que escolhe aí da tonalidade que você quiser. Mas tenta fazer um padrão. E de novo é só prender aqui com a fita. A parte que você determinou como parte de baixo, você vai cortar aqui, ó. Rente ao acetato. E na parte de cima você vai deixar mais ou menos um centímetro de folga ali do acetato pro celofane. Agora galera, nessa pontinha aqui, você vai tentar fazer uma forma geométrica. Com um triângulo ou uma pirâmide. Dobrar assim pra dentro e depois dobrar de novo pra dentro. Formando uma espécie de triângulo ou uma pirâmide aqui. Depois é só segurar e prender com a fita. E vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Depois você só retirar o excesso de fita que tiver aqui com a tesoura. O importante é ficar parecendo um cristal. Agora usando essa mesma técnica que você faz vários, de vários tamanhos. Uns mais gordinhos, uns mais fininhos, uns maiores, uns menores. Tenta seguir mais ou menos um padrão pra não ficar muito diferente entre si. Faz sempre uma quantidade a mais do que você acha que vai precisar. Pra que você consiga selecionar os que ficaram melhor. Pra fazer a base, a gente vai usar um potinho de iogurte. Pode ser qualquer outro potinho que tenha mais ou menos esse formato aqui. Eu tô usando esse aqui de iogurte. E com o estilete a gente vai fazer alguns buracos aqui. Toma cuidado com o estilete, tá pessoal? Não precisa seguir exatamente o mesmo formato ali, não. Faz o formato que você acha que vai caber. Depois a gente vai acertar e vai ajeitar com a cola. Faz um buraco composto pra você colocar dois. Pode fazer inclusive um pra colocar três. Vai ficar legal. Vocês já entenderam qual o esquema aqui dos buracos? Façam o quanto vocês quiserem aí. E depois que fizer é só pintar a parte de dentro aqui com tinta marrom. Aqui pessoal, já terminei de fazer todos os buracos. Já passei uma camada de tinta aqui. Pode ser qualquer tipo de tinta, tá? Só uma camada, é só pra garantir. Porque a gente vai revestir ele todo com o biscuit depois. Eu fiz aqui buracos triplos, ó. Juntos. Buracos triplos separados. Buraco duplo aqui. E buracos individuais aqui. Eu também diminuí a margem aqui, ó. Agora pessoal, a gente vai colocar nossos cristais aqui, beleza? Vou arrumar mais ou menos do jeito que eu quero. Pessoal, ele tem que ficar assim, ó. Mais ou menos com meio centímetro pra dentro do pote. Não pode ficar muito não. Pessoal, depois que você posicionar ali mais ou menos da forma que você quer, você vai pegar pedacinhos de biscuit. Esse meu biscuit tá bem velhinho, não tem problema. Pode ser biscuit velho mesmo. Você vai começar a enxertar aqui. Não se preocupe em fazer textura agora não. O importante é só você deixar a posição ali, ó. Bota um pouquinho aqui no meio. É só ir fazendo todo o preenchimento aqui, pessoal. Aí é só ir ajeitando o ângulo aí que você quer que fiquem os cristais. Vai ficar dessa forma aqui. Certifica se ali a altura tá igual. E é só fazer isso com os outros cristais aqui. Pessoal, eu terminei de preencher tudo aqui com biscuit. Coloquei biscuit até aqui embaixo nessa parte. Essa parte aqui você também pode fazer com papel machê. Só não aconselho cola quente, senão você vai derreter tudo aqui. Verifica sempre se a parte de baixo tá da mesma forma. Com aquele meio centímetro que a gente precisa. E essa é a última chance, galera, de você ajeitar aqui a disposição dos cristais, tá? Depois que a gente ajeitar direitinho. Se eu pegar alguma ferramenta, pode ser até o cabo de um pincel, a gente vai começar a dar uma textura aqui. Primeiro a gente vai juntar o biscuit, né? Porque a gente colocou vários pedacinhos aqui. A gente vai juntar uns nos outros pra não ficar solto. E ao mesmo tempo a gente vai dando uma textura. Pode colocar mais um pouquinho de biscuit se achar que precisa. Pessoal, terminei de juntar aqui. Já fiz uma textura, fiz uns furinhos, fiz uns risquinhos, ó. Ficou mais ou menos assim. É importante sempre verificar a parte de baixo aqui, se a altura tá boa, tá, pessoal? Não pode tá muito pra dentro, senão a iluminação não vai pegar direito, beleza? Tem que ficar assim, afastado. Agora a gente vai pegar um pincel mais fino e vai pintar toda essa parte aqui com preto ou cinza bem escuro. Aqui, pessoal, já terminei de pintar tudo de preto. Agora com o pincel sujo, com um pouquinho de cinza, a gente vai passar levemente aqui, ó. Aqui, pessoal, já terminei de pintar tudo. Mais ou menos isso aqui, pessoal. Só pra dar essa profundidade aí. Agora, pessoal, só pra dar mais uma iluminada, a gente vai pegar o pincel com branco e vai fazer o mesmo processo. Só que bota um pouquinho menos de tinta, beleza? E seca bem mais o pincel no pano. Só aqui na parte de baixo, ó. Olha só como é que a textura ficou bem legal, né? Tá finalizado, agora só falta colocar a iluminação aqui dentro. Vou usar a nossa luzinha de LED. Mas isso aqui é só um exemplo, tá, galera? Você pode usar qualquer outra fonte de iluminação. É legal você colocar uma ou duas camadas de papel celofane em cima da sua fonte de iluminação, porque aí isso vai fazer com que a luz já saia verde. E isso pode anular qualquer eventual brecha que tiver ficado aqui nos detalhes dos nossos cristais. E aí, pessoal? Eu não disse que era facinho, poxa. Ó, se você não tiver o papel celofane, eu vou te dar uma dica aqui que vai te ajudar. Tenta usar uma garrafa pet de Guaraná porque elas são naturalmente verdes e o resultado vai ficar aqui bem próximo, beleza? E se você fizer post nas redes sociais e me marca. Aliás, se você fizer esse ou qualquer outro dos vídeos aqui do canal, me mostra porque eu fico muito feliz quando vocês me mandam as fotos. Sério mesmo. E pra você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, eu deixei aqui na descrição uma playlist cheia de DIY de heróis. Então, dá uma olhadinha ali, olha os vídeos. Se você gostar do conteúdo, se inscreve e vem fazer parte da nossa galera. Ah, e eu também tô esperando vocês lá no meu Instagram e também na fanpage do canal lá no Facebook. Então é isso, minha galera. Obrigado por me assistir. Um beijo. E até o próximo vídeo.